Música Olá Manuela, como é que correu o jogo? Correu bem, acabamos de perder mas correu bem E do campeonato, o que é que estão a achar deste torneio? Estamos a achar bem, conseguimos passar e está a correr bem Está a correr como queriam? Sim Diz-me uma coisa, o que é que os místeres vos dizem antes do jogo? Dizem para darmos o máximo e nos divertimos E o que é que vocês estão a achar do ambiente, de estar a jogar com colegas, de conhecer novas pessoas? Estamos a achar bem Bom, e olha, porquê que começaste a jogar futebol? Ah, porque foi uma paixão Foi uma paixão, e tens algum ídolo, alguém que goste muito de ver? Victor Guiocres Porquê? É de Sporting É de Sporting? Bom, façam ali todos um fixe para a câmara Olá Mr, como é que foi este jogo? Olá, boa noite Foi um jogo difícil, como tem sido hábito aqui no torneio Tivemos alguns resultados mais volumosos, mas temos encontrado aqui equipas muito interessantes Este foi difícil, foi contra uma grande equipa que é o Sporting Mas os meninos deram tudo, bateram-se de uma forma digna, excelente Elevar o clube desportivo de Beja, que é o nosso clube Trazê-lo aqui a Santarém Trazer o emblema aqui a Santarém Elevar o clube ao máximo e tem sido muito bom É a primeira vez no torneio, o que é que estão a achar da organização, das opiniões que eles vão dando? Sim, é a primeira vez no torneio Eles têm gostado muito, divertem-se Acho que a chuva tem-nos impedido aqui de desfortar do melhor do Santarém Cup Ouvimos falar aqui muito bem do torneio A chuva tem possibilitado aqui em muitos momentos desfortarmos do melhor do torneio Com os transportes, as roupas molhadas e essa logística toda que temos de tratar Acho que nos tem pedido um bocadinho de desfortar do melhor Mas ainda assim, damos o nosso melhor para eles Para se divertirem, para que eles desfrutem Porque isto é para eles E acho que estamos a conseguir Qual a importância, não só dos torneios, mas também do futebol e miúdos destas idades? É muito importante, na minha opinião é muito importante Porque os miúdos no futebol aprendem muita coisa Aprendem respeito, aprendem regras E isso tudo nós tentamos introduzir diariamente Darmos esses valores, humildade, respeito pelo adversário E todos esses valores que são essenciais para a vida deles Não só enquanto atletas, mas futuramente enquanto homens Nós tentamos passar isso E acho que o futebol é um desporto muito importante Em que nós tentamos passar toda essa mensagem aos miúdos Torná-los as crianças de hoje, mas os homens da amanhã E cada vez uns homens melhores E para uma sociedade digna e cada vez melhor Que mensagem é que tenta transmitir a estes piúdos antes dos jogos? A mensagem é sempre que eles se divirtam Que tenham alegria Que tenham muita raça Que tenham ambição naquilo que fazem Porque nós na vida temos de ter ambição em tudo aquilo que fazemos E é uma mensagem que nós tentamos também passar aos miúdos O respeito pelo nosso adversário Mas acima de tudo é que eles se divirtem Que eles se desfrutem do futebol E que se desfrutem deles próprios Que sejam uma família dentro do campo Porque são coisas que eles vão levar para a vida E recordar para a vida Por isso é essa a mensagem que nós passamos sempre Obrigada, missa Obrigada, boa tarde Obrigada